E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e galera, feliz Natal pra todos vocês E que tudo dê certo, né? No próximo ano que tá por vir também Galera, eu queria agradecer de coração a cada um que tá sempre acompanhando as lives, sempre olhando os vídeos Deixando aquele like, né? Pra fortalecer, porque não é fácil, galera, aqui na plataforma Eu já pensei em desistir várias vezes e o tempo passou tão rápido nesse ano Que, olha, nem vi, cara, a gente já tá no final do ano, olha só, Natal, né? E tudo que eu passei aqui, galera, foi uma luta, mas foi uma luta divertida aqui com vocês também, né? Porque por mais que a gente tenha dificuldade na vida, a gente ter aquele reconhecimento É muito bom, né? Saber que o meu trabalho tá sendo bem visto aí por vocês Então galera, agradeço a cada um de verdade Todo mundo, se eu falar nome aqui, eu vou acabar esquecendo de alguém Então, de modo geral, né galera? Todo mundo que me acompanha, que tá sempre aí, me ajudando também Eu agradeço de coração e espero que vocês recebam tudo em dobro E que vocês tenham ótimas festas aí, beleza? Então galera, é um vídeo bem rápido, né? Esse ano principalmente, né? Passou muito rápido Eu tô fazendo duas lives por dia, né? Tive que tentar lá na Twitch, mas por enquanto Ainda tô na luta lá, né galera? Mas aí, você que não me conhece por lá Eu vou deixar o link aqui na descrição também, o link da Twitch O link do Discord Eu desejo aí então pra vocês um Feliz Natal Boas festas pra vocês e suas famílias Então galera, até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.